Começo aplicando o giz pastel ao redor de todo o EVA e fazendo sombreado com a ponta dos dedos. No passo seguinte, com a cola de silicone da Tecbond, eu vou aplicar para grudar uma parte na outra. Fácil, né? Já vai deixando aquele like e compartilhando com as amigas. Agora eu aplico a cola na parte superior para grudar a fita de cetim. Esse excesso aí, eu vou cortar e selar com o isqueiro, para deixar um acabamento perfeito. Se você quiser, pode utilizar uma régua para medir e deixar todos os quadradinhos do mesmo tamanho. E aí, eu estou fazendo um acabamento na fita de cetim, cortando o excesso e selando. Faço a nuvem utilizando o EVA azul e o sombreado com o giz pastel, num tom um pouco mais escuro. Cortei as estrelas em EVA com glitter e está pronto o jogo da velha. Deixe aí aquele like, compartilhe com as suas amigas. Eu sou Flávia Martins, artesã parceira da Tecbond. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!